Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Deixa eu falar uma coisa bem legal hoje para vocês. Se você quer emagrecer, vai para o simples. Escolhe o simples que dá certo. Deu certo para mim, pessoal. Deu certo para mim. O que é o simples, Ana? Vou falar o básico para vocês. Frutas, legumes, verduras, folhas, ovos, carne, frango, água. Isso é o simples. E deu certo para mim. Tenho certeza que a partir do momento que você aí que quer emagrecer, você trocar a sua alimentação, o que você está comendo hoje, por essas coisas que eu falei aqui, você vai ter sim resultado. O que eu tive. É parar de comer as coisas que você gosta? Não, pessoal. Eu não fiz isso. Eu não fiz essa loucura. Eu organizei a minha alimentação. 80% da minha alimentação é saudável. 20% não. E esses 20% que não é saudável, eu como tudo que eu gosto, que eu amo. Essa semana mesmo, eu estou comendo torta. Eu amo torta. Eu fiz uma torta de frango e estava uma delícia. Eu estou comendo. Eu amo coisas assim, pessoal. Salgadas. Eu não parei de comer as coisas que eu gosto. Eu organizei. E deu certo. Porque eu eliminei 35 quilos de gordura da minha vida. E já faz um ano que eu estou conseguindo manter os meus 65 quilos. Olha que maravilha. É maravilhoso. Mas, a sua base alimentar tem que ser saudável. Tem que ser. Para de ficar comendo esses pacotinhos toda hora. Para. Você é adulta, poxa. Você consegue. Aprende a falar não para você. Você que é mãe aí. Você que é pai. Que me assiste. Você não fala não para o seu filho? Então, aprenda a falar não para você também. Que você vai ver o resultado aparecer. E você vai ver como que você fica forte. Toda vez que você fala não para você. Mas, esse não, não é para sempre. É só. Aquele momento não é a hora certa de você comer. A partir do momento que você organiza a sua alimentação. Você vai saber o momento certo de você comer. As coisas que você mais gosta. Porque eu sei o meu. Entende? E o meu eu deixei para o final de semana. Olha que maravilha. Eu como o que eu gosto no sábado. Uma refeição. E eu como o que eu gosto no domingo. Mais uma refeição. E o resto é saudável. Pessoal. Eu consegui. Eu consegui. Eu não estou aqui inventando historinha para você, não. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade para você. Eu estou falando o que aconteceu comigo. E o que acontece comigo. A minha realidade. E se você gostou. Me segue para dicas assim maravilhosas. E você só vai saber se dá certo para você. Se você colocar em prática. Coloca em prática. Você não precisa de dieta para emagrecer. Você mesmo vai saber fazer. O que é certo para você. Porque eu fiz o que é certo para mim. E deu certo para mim. Entende? Pensa nisso. Coloca em prática. Coloca em prática. Não esquece de tomar água. É no mínimo dois litros por dia. Faz a troca. Daquele dois litros de refrigerante e suco artificial que você toma por dia. Por água. E você vai ver o resultado maravilhoso na sua vida. Gostou? Coloca em prática. Depois você vem aqui e comenta no meu vídeo. Curte e compartilha para me ajudar. Eu sei que você vai fazer isso. Porque você é uma pessoa legal. E até a próxima dica da Hanna. Tchau. 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 Tchau.